Fala, tropa! Beleza? Daniel aí trazendo mais um vídeo de Free Fire aí pra vocês. Antes de começar a partida aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Ihhh, rapaziada. Valeu! Vamos jogar agora. Vou só dar um grauzinho aqui no sol, né? Rapidão. Bora, Buu! Ih, passou uns caralho. Tomei. Hum, tem um cara aqui, mano. O cara salvou nós. Tava sem kit. Tomei o kit, né? Qual era fato ou não morreu? Preciso de equipamento. Não, não, mano. Jogou bem, jogou bem. Achei que você tinha mais um kit. Nem kit, nem vi. Nem queria nada. Ixi, o cara me viu. Tomei o kit. Tomei o kit. Tomei o kit. Ah, o Pokébola. Valeu! Pokémon. Pokémon. Pokémon avó, pô. É. Double kill. E tá mostrado que você não se trouxe. Vou matar! Olha-me ir! Eu não sou o antigo eu! Não, mano, a ranqueada tá muito desbalanceada, sabe por que tá desbalanceada? Porque o povo tá jogando muito com o emulador, tá ligado? Emulador junto com o celular. É, ficou meio estranho. Um lado pro outro. Ah, mano, ruim de HP o cara tá aqui. Aí já era. Caí aqui. Valeu, valeu. É, eles estão puxando aí, ó. Cuidado aí, número um. Ah, já era. Ah, mano. O cara me viu aqui, velho. Ixi. Só mirando, ó. Levou capa. Puta merda. Matei. Derrubou de cima. Derrubei, derrubei. Tem um aqui comigo, velho. Eu tô sem kit. Eu sou o número dois. Sou o dois. Pronto, tem um aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai entrar, ele vai tentar salvar lá, ó. Vou aqui em cima, vou aqui em cima. Ah não, vai dar não, vai dar não. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá aqui na casa, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Subiu aqui, ó. Tá aqui dentro, mano. Não, vamo ganhar, vamo ganhar. Tem um P40, até lá. Tem um P40, tem que fazer o ruchadão daí, mano. Poxa. Falei que ia derrubar um. Que que ver, cara? Nunca erra, mano. Pera, deu a cara no livro do estafo, tá bom? Ah, deu bem um. Tem em cima da casa, tem dois em cima da casa. Dois em cima da casa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pega o capa, já era. Não dá moda não, não dá moda não. Aí, pulou, pulou. Boa. Boa, boa. É agora, amiga. Boa, boa. Vou derrubar um comigo aqui, ó. Fechou. Eu tô com um AC 80, velho. Não sei quem jogou no chão, hein. Tudo lateral. Lateral esquerdo, hein. Ah, achei um. Tem um aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Não. 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 só vai tomar uma nossa e é isso aí rapaziada espero que tenha gostado do vídeo se gostou deixe seu like se inscreve no canal e tamo junto valeu falou e até a próxima e o pão para ouro rapaziada E aí